Eu me chamo Madalena, sou de Portugal, Lisboa, tenho 19 anos e estou a estudar na Vatel Madrid. Escolhi a Vatel Madrid porque é uma faculdade com que me identifico, identifico-me com os seus valores, com a sua metodologia e é uma faculdade que me vai permitir conhecer todas as culturas. Gosto de estudar gestão hoteleira porque é uma área com que também me identifico, porque é uma área onde posso conhecer pessoas do mundo inteiro, posso conhecer novas culturas, identificar-me ou não com essas novas culturas. Imagino-me com uma preparação enorme porque a Vatel Madrid me vai proporcionar isso e imagino-me a trabalhar num hotel fora de Portugal ou Espanha porque o meu objetivo é abranger os meus conhecimentos no mundo inteiro e trabalhar principalmente em Events Management.